Olá, boa tarde. Estamos no ar com o governo agora. O Ministério da Saúde lança agora à tarde a nova campanha nacional de vacinação contra o sarampo. A repórter Alessandra Lago, do Rio de Janeiro, conta pra gente. A campanha é voltada a crianças e jovens de 5 a 19 anos, mas quem tem entre 6 meses e 49 anos também pode ser imunizado caso haja disponibilidade de doses da vacina. Em 2019, foram confirmados mais de 13 mil casos em todo o país. E de acordo com o último boletim epidemiológico, há casos da doença em 17 estados. No ano passado, o Brasil atingiu a cobertura de 99,4% da vacina tríplice viral, que é contra o sarampo, o rubelo e a cachumba. Mesmo assim, 8 estados mais o Distrito Federal não conseguiram atingir a meta de 95%, proposta pelo Ministério da Saúde. Aqui no Rio de Janeiro, mesmo com a meta de vacinação atingida, foram registrados 373 casos. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o governo agora. A fiscalização nas rodovias federais está mais intensa. É a operação rodovida da Polícia Rodoviária Federal, que só termina depois do carnaval. Desde que foi criada há quase 92 anos, a Polícia Rodoviária Federal trabalha para manter a tranquilidade e a segurança nos mais de 70 mil quilômetros de estradas federais que cortam o país. Nas rodovias, as ações são voltadas para fiscalizar o uso do álcool celular ao volante e as ultrapassagens perigosas. E esse cuidado será intensificado durante o carnaval dentro da operação rodovida. Em um único dia de operação, mais de 900 pessoas foram pegas embriagadas ao volante nas rodovias do país. Por isso, a atenção é redobrada quando o assunto é bebida e direção. Nós temos esse trabalho contínuo e o carnaval merece uma atenção ainda maior. E a fiscalização é um dos processos, mas o que a gente quer é sensibilizar as pessoas efetivamente para que não usem álcool ao dirigir um veículo, seja de passeio, seja um veículo de transporte de cargas ou de passageiros. A Polícia Rodoviária Federal também atua em outras frentes. As operações visam o combate à exploração sexual infantil e ao tráfico de armas e drogas. No ano de 2019, nós tivemos recordes de apreensão de drogas, foram mais de 350 toneladas de drogas, disso 24 toneladas de cocaína, recordes de apreensão de armas, cigarro, que está intimamente ligado com o processo de financiamento do crime organizado. E é uma matéria que nós temos uma contribuição muito grande no enfrentamento. A gente fica por aqui. Acompanhe também as nossas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau!